Você acha que as pessoas nascem com o dom ou ele pode ser adquirido ao longo do tempo? As pessoas dizem, ah, eu quero ser artista, eu quero ser mágico, eu quero ser humorista. Você acha que ele ou nasce com o dom ou não nasce, com o talento, ou ele pode aperfeiçoar isso, conquistar isso, se ele quiser de verdade? Qual é a tua visão? Porque eu já escutei de grandes artistas, não, ou você nasce com isso ou você não nasce. Qual é a sua visão? Estou curioso para saber. Eu acho que você pode fazer no caminho, você pode se aperfeiçoar, mas eu acho que existe uma ordem para você fazer, para entender e manipular a mágica de uma forma. Que aí você demonstra que você talvez tenha o dom, porque você trabalhou a arte desde uma perspectiva. Mas tem caras que aparecem com o dom, que nascem com o dom. O dom do engano. O dom de surpreender, de levar o público para cá e depois aparecer aqui. E desviar a atenção. Quem é a sua maior inspiração? Em quem você se inspirou? Copperfield, tem vários mágicos famosos? Tem vários mágicos, tem vários mágicos que foram aparecendo na minha vida de diferentes formas. Na minha infância, o mestre chileno, Fernando Larraim, que eu vi pela primeira vez um livro, uma revistinha de mágica. Vi ele, como ator que ele era, fazer personagens de um alemão que esteve na guerra. Uau! E que tinha alucinações. Com cabelo de pé, assim, e cantava a ópera. Oh! Esse! Oh! Cantava a ópera. Ele gostava da ópera. Era um maluco muito engraçado. Sim. E essa interpretação, todo mundo ria, tem essa referência. E quando conheci a ele, entendi quem era o mestre dele. Era Fred Kapps, que era um holandês, que vestia muito bem e que tinha muita comédia envolvida no jogo. Ele falava, oh, tudo bem? Isso é a mágica que eu vou fazer pela primeira vez. É totalmente nova. Então, já era uma situação que gerava angústia. Sim. Entendeu? São cinco cartas vermelhas e do nada uma virava preta. Uhum. Eu falava, desculpa, é a primeira vez que eu faço. Então, o tempo inteiro ele levava você por um lado. E essa escola foi a que eu tive. E depois, tive o grande Avner Eisenberg. Avner é judeu. Eisenberg. Eisenberg se fala? Não sei. Você falou Eisenberg. Mas alguma coisa Berg. Exatamente. Sabe o que falaram uma vez, pra mim, me abordaram na rua e falaram, os judeus que afundaram o Titanic. Eu falei, judeus? Foi um iceberg. Rosenberg, Altberg, tudo a mesma coisa. Falando nisso, o que o judaísmo pensa da mágica? Se você mostra pro público que é mágica, que é um truque, que é um entretenimento, isso, ok. Mas o que não pode é enganar o público. Ele achar que você é um bruxo.